Eu ia deixar para o final, mas eu fui informado hoje pela manhã que o nosso amigo, nosso João Peixoto, foi internado com Covid. Então, vamos lá. Vamos rezar por ele, orar por ele. Verdade. Mônica, seguida Eleomar e depois Lucinha. Obrigada, presidente. Eu vou ser bem breve, porque acho que quem me antecedeu falou muito bem, acho que na questão do quanto essa empresa era superavitária, na questão da pilhagem ou da tentativa contínua de pilhagem do erário público no estado do Rio de Janeiro, de diversas formas, com diversas roupagens, com diversos atores que se sucedem nesse processo. Por isso que o Rio de Janeiro tem uma verve que atrai esse tipo de coisa, mas quando a gente percebe um esforço como esse, e aí, mais uma vez, junto à minha discussão, à declaração de voto, muito favorável a esse projeto, embora não seja essa a ocasião, e parabenizar também, Vossa Excelência, por mais um projeto importante, que demonstra mais uma vez o esforço que sai das mãos de Vossa Excelência e da construção do seu mandato, mas sai, sobretudo, do esforço coletivo dessa casa em garantir, sobretudo, que a população fluminense, a população do estado do Rio de Janeiro, tem a confiança nessa casa de que essa casa é, sim, fiadora de projetos e de soluções, tentativa, pelo menos, que diminuam o impacto de ações como essas já ditas aqui, seja na tentativa de expropriação por parte de setores do capital financeiro, de uma empresa tão importante como a CEDAI, é importante que ela se mantenha pública, que ela se mantenha uma empresa que esteja sob o escrutínio da população fluminense, dos setores de fiscalização, tribunal de contas, dessa casa, enfim, da população, da sociedade civil como um todo, e que se garanta que seja, sim, uma empresa que tenha cada vez mais qualidade e que não seja usada como moeda de troca de governo A ou B. Importante esse passo que essa casa dá, com a proposição e a provocação feita por Vossa Excelência na elaboração e na apresentação desse projeto, num momento em que há um desespero por parte e por grande parte da população fluminense, Embaixada Fluminense, região metropolitana, as favelas, periferia, sei que a deputada Lucinha vai me complementar também nesse sentido, de que a gente mantenha, mesmo aquelas pessoas que não entendem o que significa uma CEDAI, uma concessionária de água, um bem comum, importante, fundamental, que se mantenha pública, que se mantenha a possibilidade de que haja tarifa social para quem não tem, de fato, condições de pagar, que se mantenha uma empresa que busque a excelência sendo pública, porque é possível, com profissionais de carreira, encargos de confiança e sob, novamente, repito, o escrutínio da fiscalização pública e do próprio controle social da população fluminense. Então, mais uma vez, parabenizar Vossa Excelência, parabenizar o Parlamento, que vem sendo muito célere nas suas ações, mas, sobretudo, atento em relação à situação do Estado do Rio de Janeiro, que, ao final e ao cabo, é e acaba impactando os mais vulnerabilizados nesse processo, que ainda não tem saneamento integral, universal, que ainda vivem em condições extremamente precárias e que precisam de ações como essa. Então, a gente não está falando só de uma questão inerente às negociações que estão no centro da questão do regime de recuperação fiscal, mas a gente está falando de condições de vida, de questões que afetam diretamente e impactam diretamente na vida das pessoas, na vida real das pessoas, do dia a dia das pessoas. Então, parabenizar, mais uma vez, Vossa Excelência, essa casa, com esse projeto que nos dá ânimo para continuar lutando e tendo esperança, uma esperança que não fica só na espera, mas que se concretiza na ação, de que a gente pode viver minimamente dias melhores do que esses que a gente vem enfrentando aqui no Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, deputado Mônica. Deputado Eliomar, por favor. Deputado Eliomar, por favor. Obrigado.